o que você falou? diga para o João e perguntei o que você está terminando conta aí como é que foi você jantou e tomou dois? eu jantei, tomei dois e falei agora quem vai botar está aqui, aí Deus foi e botou a mão, não quero eu dei trinta quilômetros e o caminhão quebrou e ele ficou no palo do poço dançando e correndo para lá e para cá como eu fiquei sabendo a noite toda, tomei duas latas de iogurte e não cortou o efeito o fredista falou aquele cara ficou a noite inteirinha correndo para lá e para cá aqui nada não a imprevista acontece eu confio você mais do que eu conheço eu conheço eu conheço eu não importa quem você é ou quem você quer ser eu estar aqui não eu siga e eu não estou Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.